Ok, para aqueles que não conhecem você, por favor, se apresentem. Eu sou Guto Inocente, eu vim do Brasil, e sou uma máquina de highlight, e no setembro eu vim trazer muitos bons movimentos para você. O melhor dos 8, você também lutou contra o Rico, foi uma luta difícil, mas como você... Eu quero dizer, agora você tem que lutar 3 vezes para ganhar, 3 vezes. Você está pronto? Eu estou pronto, por certeza, por isso que estou aqui. 100% pronto? Sim, 100%. Então, você vai levar o título para o Brasil? Sim, eu vim aqui para ganhar esse torneio, e ganhar minha chance para a luta novamente. Para aqueles, por favor, se inscreva no canal. Guto diz que ele vai ser uma máquina amanhã. Se inscreva no canal. Obrigado por lutar.